Ela é a novinha mais bela da favela E o vagabundo aqui é o dono do coração dela Ela entrou no meu mundo Sem saber de nada da situação Hoje ela é a novinha mais bela da favela E o vagabundo aqui é o dono do coração dela Ela é a novinha mais bela da favela E o vagabundo aqui é o dono do coração dela